olá meus amigos a convite do canal Vilma Galvão Amor as plantas eu vou apresentar uma atualização do projeto do canal Marcia Neves eu e Deus tudo vira vaso olha aqui aqui o guarda-chuva plantado que eu plantei coleus já está enorme precisando de replante mas está lindo eu vou deixar embaixo do meu vídeo na descrição o link desses dois canais tá bom e vou a atualização agora com vocês aqui é uma caixa da descarga que eu fiz um vasinho uma caixa uma lata de tinta que eu plantei esse sedum fofíssimo que eu não sei o nome dele porque ele é novo aqui na minha casa eu não sei o nominho dele mas ele é muito fofo e ficou mais fofo ainda na latinha aqui é o sedum burrito plantado numa garrafinha de amaciante eu não sei o que que era isso aqui o cloro mas ficou um charme a bonequinha com esse sedum cabelinho para o lado o sedum ficou muito bem aqui ele está pegando muito sol ele está firme durinho bem compactado ficou ótimo nesse vasinho aqui nesse também é um uma garrafa plástica a metade dela que eu plantei três fantômen estão maravilhosos encapei com um papel de presente plastificado ficou muito bom aqui é um outro potinho que eu não sei se era creme eu fiz esse bonequinho mas ficou muito fofo e plantei esse rubrutictum ficou uma graça então está nesse cantinho maravilhoso aqui é uma garrafa que eu acho que é de sabão líquido sabão de lavar roupa e eu fiz uma bonequinha que ficou com roxinho magro ficou bem bacaninha e plantei uma peperômia plantei uma crássula pelúcida e plantei o colar de bananinha ficou bem bonitinho um charme ó esse vasinho aqui é novo eu ganhei aqueles potes de quem faz academia de proteína ficou um ótimo vaso fiz um bichinho aqui e coloquei esse sedum como se fosse brancos e bracinhos perninhas ficou muito bom aqui uma garrafinha também a minha bota que eu deixo de mostrar por ser do brasil que eu adoro essa bota cada vez mais linda aqui era potinhos de soda que eu plantei essas fantômes eram bem pequenininhas eu fiz esse vasinho decorei eles mas gente eu achei que ficou bonitinho demais ficou muito charmoso ficou muito charmoso ficou uma graça eu gostei muito nem parece que são potinhos de soda e com essas fantômes aqui ficaram maravilhosos eu amo esses vasinhos bonequinhas eu tenho bastante gosto muito aqui é um balde de alumínio latão maravilhoso cada vez mais linda as plantas daqui adoro e aqui eu comprei acho que é uma aqueles tachos de fritar pastel de alguma coisa assim eu comprei no ferro velho no dia que eu fui visitar lá achei que ficou um charme esse essas plantas daqui eu plantei assim folhinhas plantas bem miudinhas que eu não dei muita importância mas ficou tão bacana olha já pegaram chuva bastante chuva já pegar aqui o sol bate o dia todo então elas estão maravilhosas e é naquela e naqueles tachos de fritar alguma coisa de fritura ficou um charme e as cores estão maravilhosas nasceu espontaneamente aquela brilhantina e uma beldroega daquelas caipira que nasce espontaneamente ficou uma graça eu deixei aí vou tirando porque senão elas tomam conta né vou tirando aos pouquinhos mas deixo do lado essas plantinhas ficou muito bacana esse vaso gostei muito eu coloquei um suporte de ferro para poder segurar o tacho um vaso que eu fiz sem muita pretensão e que ficou tão bonito aqui é um vasinho do liquidificador quebrou e eu pintei a jarra e fiz uma florzinha e plantei esse clorofito eu já mostrei no meu canal e só estou fazendo uma atualização e ficou um charme viu tá um vasinho bem bonitinho bem diferente bem exótico com as mudinhas caindo aqui é um arranjinho que eu deixo no tempo aí sem muita pretensão penduro nas árvores nas frutíferas são vasinhos de colar de rubi aqui são latinhas que eu faço mudinhas aproveita as latinhas às vezes fica arranjos lindos aqui são duas bem minúsculas logo logo vai estar maravilhosa aqui gente é no meu painel eu comprei naquelas lojinhas de um real aquelas saleiro de plástico e deu um ótimo vaso para pendurar no painel gaiola que virou gaiola que virou vaso então meus amigos eu tenho muita coisa que virou vaso mas muita mesmo eu vou deixar aqui o link da playlist tudo vira vaso tá bom se vocês quiserem conhecer meus outros trabalhos e eu vou convidar alguns canais para dar continuidade a esse desafio vou convidar maria paul bel vamos com maria de tudo um pouco e lu plantas e flores lembrando que não é obrigada fazer é um convite é uma atualização da tudo vira vaso se você gostou do vídeo deixa seu like se você ainda não for inscrito no meu canal e estiver gostando se inscreva ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos e muito mas muito obrigada a todos e fiquem com Deus e aí E aí E aí E aí